o salve salve rapaziada do canal e os irmã do grau com mais um vídeo e aí galera como vocês podem ver tô de trazentona o meu parceiro o hernande dá um rolezinho nela aqui esse ela é boa mesmo que nele fala o hernande é foda esse moto é a cb300 eu vou dar um um rolezinho nela aqui de boa mas uma coisa sei que ela é forte pra caralho a sorte é ela ó a menina é forte com força deixa seu like aí galera se inscreve se não for inscrito a gente só tá jogando aqueles conteúdos um da hora para vocês a ligada aqui no terra da alguma coisa só não só não tô curtindo esse retrosor velho que para ver atrás é foda alô hernande vamos trocar esse retrosor né hernande ele já tá acostumado eu acho aí por isso que ele acha ruim mas eu acho ruim na hora velho a visão é pequena demais para enxergar atrás a gente aqui a gente aqui Deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha pra gerar, vamos fortalecer aí, família. A gente tá só crescendo, graças a Deus, devagarzinho, né, devagarzinho. Olha aí, ó, trazem tona aí, louca. Aí a galera tem o maior preconceito nessa moto, velho. De que triga o cabeçote, que não sei o que, que não sei o que. O dono dessa moto aqui tem mais de, parece que há três anos que ele tem que essa moto e até agora deu, cadê? Não tem problema de triga o cabeçote, nada. Isso é cuidado, pô, a galera só quer andar que nem andar em CG. Aqui não, aqui tem que ter cuidado, né? Pode dar pau, mas também tem que ter cuidado. Isso é violenta, pô. Menina, é violenta. Então, galera, pra quem pretende comprar uma dessa, pode comprar. O dono dessa aqui recomenda, tá ligado, né, de que, tendo um cuidado, os devidos cuidados nela, Você tem ela pra, há muito tempo, ou a vida inteira, assim, sem ter triga o cabeçote, tá ligado? Que o medo que a galera tem é isso, triga o cabeçote e a manutenção dela. Aí diz que a manutenção é quase igual a um CG, até o gasto de combustível dela também. Besteira, besteira mesmo, de, de, questão de gasto. Tá ligado? Então, pra você que tá afim, né, pra uma motozona, boa, potente, hein, que tem força é ela. E ele falou que em pista, BR, pode colocar aquela da 840 facinho, sem, sem chorar mesmo, tá ligado? Sem fazer muito esforço. Então, resumindo, galera, a moto é boa. Agora você tem que ter os cuidados nela, né? Não é assim, andar que nem a CG, não. A CG, o cara anda... Daquele jeito, né? Você anda todo jeito na CG, ela vai-se embora. Mas aqui é outra coisa, aqui tem que ter o cuidado, cara. Que nem ele tem, ele tem muito cuidado nessa moto. Então, é isso, galera. Fica a dica aí, pra quem quer, né? Quem sabe, né? Eu não posso pegar uma dessa futuramente. Eu não quero pegar uma motozinha... Maior, né? Boa, fai, pô. Quem tem potência é a menina. Da hora, da hora demais, CP3 ainda. E além de... Ser potente, é bonita, né, véi? Saiu de linha, mas ainda continua... Ainda continua sendo linda. É... É isso, galera. Tá gostando do vídeo, então deixa o seu like aí. Se inscreve se não for inscrito. E deixa aí o que você achou da CB30 aí. O que você acha, qual a sua opinião. Tá ligado? Eu também tinha preconceito nessa CB30, tá ligado, né? Que eu achava... Igual a todo mundo. Que ela tem a cabeça, que a manutenção dela é cara. Mas depois que o meu parceiro aí... É, não, Deus, diga pra mim. Falou tudo dela. Mas o cara tá perdendo medo, né? Senta e poia. Senta e poia. Só numa besteirinha aqui, viu? Se pegar uma BR, mais violenta. Alô, é, não, só troca esse retrovisor. Porque eu não tô gostando, não gostei, não. Não dá pra ver nada atrás, velho. Ele fica... Ele fica afogado, ele fica saindo do lugar. Então, galera, é isso. O resumo é isso da CB30. Tem cuidado. É uma moto que não se quebra. Ele mesmo falou que... Não se quebra assim, fácil. Tá ligado? Não, com qualquer... Igual uma CG assim, pra quebrar. Agora tem que ter o cuidado, né? O cuidado tem que ser diferenciado da CG. Mas é uma moto do caramba, velho. Gostosa de andar demais. O cara dá um toque no acelerador e ela responde. Ela... Ela responde na hora. E é isso, galera. Só um rolêzinho na CB30 aí. Deixa seu like aí. Mano, se não abrir, eu não tinha nem a vista. E está aqui a moto. Vamos de boa que aqui tem... Lombada eletrônica. É isso aí, galera. Já deixa seu like aí. Se inscreve. Vou diminuir, né? Que aqui tem... Lombadazinha. Rapaz. 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 E é isso aí galera, deixa seu like, se inscreve, compartilha, deixa a opinião do que você achou aí da CBzona aí, na minha opinião é boa, mas deixa aí, é isso aí galera, segue no Instagram, e é nóis, falou, valeu, fui!